Música Estamos voltando, né? Nosso esporte na TV, lembrando que todos os caminhos levam ao Estado do Vale. Eu vou terminar aqui o programa, eu e o Daniel vamos se dirigir lá para o Estado do Vale para assistir esse Jogando de Bola. Mas na sexta-feira eu havia feito um pedido para o Daniel e eu quero saber se ele cumpriu ou não a tarefa. E a gente tinha uma pauta para ele, né? Essa tarefa era representar o esporte na TV, a Vale TV, lá na sociedade Cantum, em Estância Velha, na escolha da musa do esporte no Novo Hamburgo. E aí eu quero saber se tu cumpriu ou não, porque o pessoal me disse que já está rolando aí pelas redes sociais uma foto do Daniel e a musa do Novo Hamburgo. Estivemos lá realmente, foi um bonito evento na sociedade Cantum, em Estância Velha, na última sexta-feira. A escolha da musa do Novo Hamburgo, estive ao lado do Rafael Souza. Rafael Souza que está aqui. Eu sou conto desse negócio do puro, do seu primeiro, esse negócio, mas quando a gente é ágil e rápido também é muito bom. Ele conseguiu colocar em primeira mão, o pessoal ficou sabendo justamente dentro das nossas páginas. Faldir e Daniel, quantas candidatas tiveram? Seis. Seis candidatas. Seis candidatas, então. Daí a Nicole Oliveira foi escolhida a musa do Novo Hamburgo para representar o Novo Hamburgo no concurso Musa do Gauchão. E o nosso colega aqui, o Rafa Souza, foi o primeiro da imprensa, às 23 horas e 30 minutos da última sexta-feira, a divulgar o resultado. Anunciaram e ele já estava colocando aí em primeira mão, isso foi muito bom e tu ficaste bem na foto do lado. Ficamos bem, né? Tu ficou bem na foto. Fizeram selfie com a moça? Fizemos, fizemos. O fotógrafo oficial do Anilado esteve lá presente, registrando. Foi um bonito evento, a Carol também estava muito bem representada e também hoje um plus. E aquilo que eu falei, né? Passou aqui no programa, ganha o título, a Nicole vai ter que voltar aqui para... Então se o Aimoré subir a próxima candidata, tem que vir aqui que é gol certo. É, é um santo árduo. O Aimoré já tem know-how, né? O Aimoré já veio aqui e depois o treinador fez questão de vir aqui, tinha que ganhar o jogo fora de casa 3x0. E só uma... Mas ele disse, não, Valdir, eu quero ir lá no programa, lá, porque eu quero garantir. E veio, ganhou e depois veio com o troféu. A nossa musa do gauchão, a primeira foi a Daniela e a segunda bateu na trave, que foi a Kim, né? A Kimberley, foi... Tirou o segundo, mas foi ali, né? Taca, taca. Então, é, tem que vir aqui que o esporte na TV é pequente, é. Com certeza. Me diz uma coisa, Daniel, hoje se o Novo Hamburgo, nós já falamos, se perder e ganhar, o Novo Hamburgo hoje não perde a liderança. Mas se ganhar, será que com 12 pontos, você dá para dizer assim, tranquilo, não cai mais? Acredito que sim, Valdir, porque ficaria naquela chamada, naquela média, né? Porque vai faltar sete jogos ainda, né? Faltarão ainda quatro, quatro mais sete, mais sete partidas. Ou seja, é claro que se o Ipiranga, que tem zero, e o São José, que tem três, começar a ganhar, já essa média já muda tudo. Mas com 12 pontos, já fica, digamos, virtualmente numa boa, né? Pode comemorar que não vai cair. Para o São José começar a ganhar e o Ipiranga ganhar, ele vai tirar ponto de outro seu adversário. O São José já passou pelo Novo Hamburgo. Já enfrentou direto. Afentou, aí o Novo Hamburgo ganhou. O Ipiranga, vamos ver. O Novo Hamburgo, agora de cabeça, joga depois desse jogo contra o São Paulo lá, e ele tem o jogo contra o Grêmio aqui. E quem é que é os outros adversários que ele vai ter aqui? O Novo Hamburgo terá o São Paulo na sexta-feira, depois o Cruzeiro no estádio Vieirão, o Grêmio aqui, o Ipiranga de Erechim fora, e se não estou enganado, o Passo Fundo aqui. Ah, então tem dois aqui, Passo Fundo e Grêmio, né? Então, é, os jogos são equilibrados, aí não dá para dizer. E o Novo Hamburgo com a possibilidade de vitória hoje diante do Juventude, Juventude com uma equipe de respeito, uma equipe que jogará a Série B do Campeonato Brasileiro. O Novo Hamburgo, abrindo cinco pontos, ficará com uma boa gordura e até com aquela possibilidade de, terminando entre os quatro primeiros, jogar o segundo jogo do mata-mata no estádio do Vale. Olha, o São Paulo, realmente, o jogo de sábado é complicado lá em São Paulo, em Rio Grande. Eu sempre digo, é o pior campo que eu já trabalhei, que eu vi jogos de futebol. No Aldo da Puzo, né? No Aldo da Puzo. Melhoraram muito, mas diz que não é o bicho, todo mundo reclama, né? Então, esse jogo lá... E o São Paulo mostrou, né? Quando joga em casa, ele realmente surpreende, mas quando joga fora, leva a presa. Agora o Novo Hamburgo está... Eu estou gostando da campanha do Novo Hamburgo. A gente acompanha aí, mas para mim, o Novo Hamburgo não. Vai fazer o tema de casa, vamos supor, né? E vencendo, não cai mais, né? Não cai mais. Então, isso é um ponto bastante positivo. E eu estou gostando muito do desempenho do João Luiz, né? Quem é o João Luiz? Te peguei... O Preto? O Preto. O Preto. O Preto, eu sempre disse assim, o Preto agora está mais para jogar um tempo. Mas esses últimos, enquanto eu estava só olhando... Joga muito bem. O Preto eu tive a importância de entrevistá-lo também. Mas eu estava olhando assim, jogadores, por exemplo, que passaram pelo Novo Hamburgo, estão brilhando, né? Por exemplo, lá no São José ontem, o Rafinha fez o gol. O Rafinha fez o gol de empate diante do Grêmio. O Grêmio, aquele do meio de campo, camisa 10. O Clayton. Clayton também está no São José. Então, o Zé. Nós estamos vendo lá um jogador que joga pela esquerda, do passo para o fundo, o Saldanha. Saldanha. Saldanha também passou pelo Novo Hamburgo. O goleiro do Caxias, né? Passou por aqui, o esquerdo do Seleofoldo. Não, o Marcelo Pitol jogou no Emoreno. Não, passou pelo Emoreno. Mas jogou aqui no Novo Hamburgo também. Ele teve um passageiro. Ele teve aqui quando... O Eduardo Martini, Valdir, também. Ah, não, mas o Marcelo Pitol também. Já passou pelo Anilado. Eu também, o Marcelo Pitol, inclusive, ele... O Lucas Silva também, né? Quando ele estava aqui, ele me convidou para a inauguração de uma casa que ele teria em Seleofoldo, um restaurante. Na Avenida, é. É, ele estava aqui, ele até me convidou. Ele falou, olha, eu quero que tu vai... Começou no Grêmio o Marcelo Pitol. É, mas ele passou aqui. Então, eu estava olhando, assim, bastante jogadores que passaram aqui pelo Novo Hamburgo e que estão titular na equipe. Jogou no 15 também, ele fez parte daquela campanha do 15, que... Sim. Foram o vice, jogava o Perdigão, né? Perdigão, esse que é o preparador do... O auxiliar do Beto, agora, no Novo Hamburgo, um zagueiro aí. Esteve aqui, agora não me lembro o nome dele. Esteve aqui no programa. Com o preparador físico, ele era o zagueiro, esse auxiliar aqui do Beto. Esqueci o nome dele agora. Bom, vamos ao desdobramento da rodada. Vamos lá, vamos lá. Além de Brasil, 2 e Piranga a 0. Passo Fundo e Inter, 2 a 2. Caxias, 3 a 0 no São Paulo. Veranópolis e Cruzeiro, 1 a 1. Ah, que castigo. Mais uma vez, o time do Benhura, hein? 49 minutos, né? O gol do Vec no finzinho. Grêmio e São José, 1 a 1. E hoje, Novo Hamburgo e Juventude, complementando a quarta rodada. Novo Hamburgo, vamos à classificação, então? Vamos lá. Novo Hamburgo, líder com 9. Em segundo lugar, Grêmio e Caxias, ou melhor, Caxias e Grêmio com 7. Em quarto lugar, Veranópolis com 6 a 12, a mesma pontuação do Cruzeiro. Em sexto lugar, o Juventude, com jogo a menos, com 5. O São Paulo de Rio Grande também tem 5. E fechando o chamado G8, o Brasil de Pelotas com 4. Na zona intermediária, Passo Fundo com 4, é o nono colocado. E o Internacional, que ainda não venceu, é o décimo colocado com 3 pontos. Na zona de rebaixamento, o São José com 3. E o Ipiranga, que está zerado, não marcou ponto e não marcou nenhum gol até o momento. Ele já sofreu 7. Já levou 7, saldo menos 7. A situação bem complicada do Ipiranga. O Ipiranga, que olha, tem um jogo difícil diante do Veranópolis na próxima rodada. Joga em casa, né? Joga em casa. Eu acho que se o Passo Fundo, né? Não, o Ipiranga. O Ipiranga. O Ipiranga, se não ganhar... Eu acho que já foi, né? Eu acho que já foi daí. Já chamaram ele, né? Então, tá. Bom. Temos aqui a primeira rodada do acesso. Vamos lá. A primeira rodada do acesso. O nosso amigo Norberto vai nos confirmar. Então, Santa Cruz e Guarani de Venâncio, no dia 5 de março, daqui duas semanas, começando o acesso, né, Norberto? É, o Aimoré, pelo menos, ou 5 ou 6, tu, mas... Ah, ao menos pelo site... Vamos dizer que dia 5, pela tabela, né? Isso, pelo site da Federação, no dia 6 de março, às 20 horas, Aimoré e Inter SM. Sim. No dia 6, também tem Pelotas e Avenida, e no dia 5, Guarani de Bagé e São Gabriel, conforme tu falaste, uma chave de respeito, a do Índio Capilé. E Santa Cruz e Guarani também, né? Santa Cruz e Guarani... E Guarani de Venâncio. Santa Cruz e Guarani, no dia 5 de março, exatamente. E os jogos do Grupo B, União Frederiquense contra Brasil de Farroupilha, Esportivo e São Luís, Tupi de Criciumau e Panambi, e Glória de Vacaria e Lajadense. É um jogo bom esse. Jogos todos no dia 5 de março. Sim. E como é que estão os amistosos do Aimoré, Norberto? Olha, o Aimoré fez alguns amistosos de preparação, né? Casualmente, nesse fim de semana, eu não acompanhei o amistoso, mas foi um a um contra o Esportivo. E jogou lá contra o Sindicato dos Atletas, o Amigo do Feijão. Então, para o pessoal se movimentar, é válido, né? Mas vamos aguardar agora. O Esportivo que é do mesmo, ou melhor, é da mesma chave do Aimoré. Já foi um aperitivozinho, né? Um aperitivo já visando o Campeonato Gaúcho. Bom, o pessoal já fez sinal aí que o relógio andou, né? Eu queria agradecer a presença do Norberto Schmidt aqui no nosso programa, dizer que a gente ficou muito feliz e fazer um convite para você vir mais seguido aí agora a trazer as informações do Aimoré aqui, né? Lógico, vamos discutir o Campeonato Gaúcho também, mas principalmente o Aimoré, que é o nosso representante que não vale na Série B do Campeonato Brasileiro. Ok, muito obrigado. No Campeonato Brasileiro não, é o Campeonato Gaúcho, né? Série B brasileiro é o Juventude, é o Brasil e o Internacional. Com certeza nós vamos chegar lá. Agradeço aí o convite, o Valdir, o Daniel, né? É uma honra participar do esporte no Vale aí e sempre que precisar estamos à disposição. Muito bem. Daniel, vamos encerrar para ir rápido para o jogo, não? Vamos rápido. Que hoje é jogão. Hoje é jogão, então só corrigindo a informação, o esportivo que é da outra chave do Grupo B, mas também jogará o acesso a 5. Reforçado com o pessoal que já passou por aqui, né? Que é o Márcio Rã, o Zulu... E Companhia Limitada e daqui estamos indo ao estádio do Vale. Pessoal, dizendo isso, estamos agradecendo a sintonia e o convite. Obrigado por vocês terem nos recebido e nos seus lares. Nós voltamos amanhã a partir das 19h30 da manhã. Vamos trazer aqui o Gilson, né? Que é o preparador de goleiros do esporte. Do Aymoré, exatamente. Que vai trazer mais informação do Aymoré, então, amanhã. O Aymoré já está com o Nicolas no goleiro lá e o trabalho bem feito do Gilson. Gilson. Dizendo isso, estamos colocando um ponto final e voltamos amanhã. Uma boa noite. Ah, fica o convite aí para permanecer com a programação da Vale TV. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti